Nesse vídeo aqui, meu amigo, a gente vai ver aí os melhores jogos que saíram recentemente, cara, essas duas semanas pra trás aí, tem bastante jogo legal, então é aquele bagulho, já solta esse likezinho aí e vem comigo, hein. Peraí, peraí, eu só quero te lembrar que se você sonha em trabalhar com a internet, o curso do Peter tá com uma promoção de 28 reais por mês, cara. Gostei, hein. E você vai aprender tudo, desde o começo, criar o seu canal e até mesmo usar a inteligência artificial aí pra ser o brabo no YouTube, mano. E é claro, tudo isso trabalhando em casa e ganhando em dólares. Se te interessou, meu amigo, o primeiro link na descrição, beleza? Vamos começar com ele, que é pra tirar logo ele do caminho, vamos falar de Warzone Mobile. E cara, depois de 365 anos em pré-registro, o jogo finalmente lançou e tá totalmente bugado e quase não dá pra jogar, cara. É claro, o jogo vai atualizando e aí vai melhorando de pouquinho em pouquinho, mas atualmente o joguinho tá bem ruim, mas o que importa mesmo é a gameplay que lembra muito um Call of Duty Warzone. Então é aquele bagulho, vale a pena esperar um pouquinho pra lançar o jogo, porque provavelmente quando tiver bem otimizado, o bagulho vai estourar, meu amigo. Esse joguinho aqui também saiu na Play Store, mas quase é aquele jogo que sai bem escondido, sabe? Mas como você tá aqui no canal, eu falo dele aqui também, cara, que é Wicked City. Nesse jogo aqui você vai ter que ajudar aí os gatinhos, como você tá vendo, em uma ameaça cyberpunk aí que quer dominar o mundo, cara. O jogo tem bastante aspecto de roguelike, onde você vê a câmera ali por cima, e aí vai matando ali os inimigos no tiro. Só que ele tem uma história bem legal, que você vai conversando ali com sapinhos e também você vai progredindo ali na história. Ou seja, ele é aquele joguinho pra zerar, bem leve e bem divertido, mano. Eu joguei esse jogo aqui, eu vou falar pra você, eu achei até que bem daorinha, cara, que é o Dark Slayer. Também tá disponível lá na Play Store, beleza? Bom, esse jogo aqui é aquele RPG Idol que a gente tanto conhece, o RPG Idol Online no caso. Então você começa ali com dois personagenzinhos, aí vai pegando mais o gacha e vai passando ali as missões. O jogo tem VVP, tem cooperativo também. Porém, é aquele jogo Idol que ele basicamente se joga sozinho, como você tá vendo. A parte interessante é o fato dele ser 3D e muito bonitinho e bem feito, cara. Esse é um que chegou por acesso antecipado aí na Play Store, você tem que colocar o nome dele certinho pra ele aparecer, que é o Voraz. Bom, ele é aquele jogo de survival ali, onde você precisa sobreviver a um apocalipse zumbi por algum motivo doido, tá ligado? Então você controla esse bonequinho aí e você tá livre ali no mapa pra você fazer o que você quiser. Só que aquele bagulho você tem que comer, você tem que não tomar dano, principalmente do zumbi, senão você tá lascado. E você tem o mundo aberto inteiro ali pra você explorar, cara. Dá pra ver que o jogo tá em desenvolvimento ainda, tá ligado? Tem alguns bugs, porém ainda dá pra ver que vai ser um jogo muito bem feito ali na sua versão final. Porém, dá pra você jogar ainda hoje lá na Play Store. Esse daqui, infelizmente, você só vai encontrar no Tap Tap ou então no link aqui embaixo na descrição, no caso, que é o After That Day. Bom, a parte interessante desse jogo aqui, vamos falar sobre o que ele é basicamente primeiro, que é um também jogo de sobrevivência. E, cara, esse jogo aqui é muito mais bem feito que o Voraz que a gente acabou de falar aqui, porém esse aqui tem gráficos um pouquinho pior. Por exemplo, esse aqui você tem que beber água, comer e tem até o frio, cara, que você não pode passar frio dentro do jogo. O jogo é extremamente difícil, vem vários monstrão aí querer pegar você e também tem sistemas de FPS dentro desse jogo, velho. E ele é provavelmente umas 10 vezes mais difícil de passar do que o Voraz, mano. Esse daqui é um daqueles jogos de fã, digamos assim, que você vai encontrar aqui no link, nos comentários fixados, cara, que é o Sentry City. E eu não sei muito bem a história dele porque eu não li, tá ligado? Eu só joguei mesmo ele. E como você pode ver, ele é um shotter ali, 2D, que é também um jogo de plataforma, cara. O jogo é extremamente difícil, basicamente tudo que encosta em você te mata. E você tem balas limitadas ali pra você fazer o... pra você matar os outros. A parte interessante é que pelo fato dele ser um jogo totalmente offline e não tá na Play Store, ele não tem aquela parada de ver anúncio. E é basicamente aquele jogo raiz mesmo, onde você tem que acompanhar uma história e zerar ela. Você já deve ter ouvido falar desse aqui, esse aqui até que ficou bem famoso, que é o Farm Steam Brasil. E sim, pra você que gosta daqueles jogos de fazenda, na verdade isso aqui não é nem de fazenda, é tipo de plantação esses bagulhos, sabe? Esse jogo aí é muito bom e a parte interessante é que ele se passa no Brasil, cara. Uma coisa que eu gostei bastante no jogo é que você tem os trator ali, você precisa cuidar da sua fazenda. Só que o jogo te dá bastante liberdade pra você, por exemplo, ter o seu cachorro, andar de cavalo, andar de carro na rua. E é basicamente ali de mundo aberto que se passa bastante no Brasil. Tem essas partes assim que lembram bastante, tipo caminhões, acessórios, como você tá vendo. E é claro, alguns postos de gasolina aqui também é bem legal, cara. É um jogo bem interessante, mano. Outro jogo que saiu recentemente, mas ele saiu em acesso antecipado, é o City of Outlands. E cara, esse jogo aqui é bem parecido com GTA ali no seu mundo aberto. E no seu sistema de missão também ali, tem toda aquela espécie de gangue, sabe? E tem umas missões ali que você precisa, tipo, roubar um banco ou matar outra gangue no caso. Porém, o que chama atenção nele é o gráfico, né? Graficamente, mano, o bagulho tá muito bonito. E também, é claro, o seu mundo aberto que tá chamando bastante atenção aí por ele ser basicamente um novo gangster, sabe? Eu simplesmente adoro o Android por fazer umas cópias desse jeito, cara. Vamos jogar... Vamos jogar não. Vamos falar agora de Pau Monster. Sério, eu recomendo que você só coloque esse nome na Play Store mesmo. Porque em outro lugar não vai ser muito legal o que você vai ver não, cara. E é basicamente uma cópia ali do Pau World que é muito estranho de começo, digamos assim. Porque você começa ali com um personagenzinho. E aí tem modo sandbox ali, onde você precisa pegar madeira e pegar as coisas. Só que você nota que no mundo ali não tem os teoricamente Pau que deveria ter, igual lá no Pau World, cara. Então eu fiquei bem bugado, porém, vale lembrar que ele é um bom jogo de sobrevivência. Isso ele é. Agora, um bom jogo onde você tem que dominar pokémons, não. Esse aqui você só vai achar no Tap Tap, cara, que é o novo RPG em turnos da vez, que é o Fallen Seraph. E bom, como você tá vendo, ele é aquele RPG em turnos realmente de 2023. Tem várias bonequinhas ali de anime muito bonitas. E um RPG em turnos que você só vê os bonequinhos mesmo se matando. O que eu gostei um pouquinho desse aqui, cara, pra ser sincero pra você, é que ele tem ali meio que um RPG tático, onde você tem que colocar os bonequinhos posicionados estrategicamente, digamos assim. Isso aí é bem legal, cara. E também o seu gacha, o seu sistema gacha é bem fácil, cara. Esse aqui tá disponível na Play Store pra você pegar, que é o Bro Royale. E bom, esse aqui você vai jogar ali com seu bonequinho de forma isométrica, como você tá vendo. E o objetivo é você pegar aí mais moedas do que todos os outros. Então você tem que matar esses bandidos, e esses bandidos vão dropando ali as moedinhas no caso. Só que você tem outros jogadores também ali junto com você, que também vai pegar a moeda e que quer te matar, cara. Então você tem que conquistar ali todas as moedas primeiros que ele. Só que ele não é um jogo PvP, porque os outros inimigos não dá pra matar você diretamente. Ele conchela você, e aí outros, os NPCs matam. Funciona mais ou menos assim. O primeiro jogo pago aqui da nossa lista, vamos falar agora de Recursion. E bom, esse aqui é aquele jogo de quebra-cabeça, onde você tem que quebrar a cabeça literalmente pra passar, porque o jogo é só isso, sabe? Então você é alguém ali resolvendo alguns mistérios, e aí eles te dão uma carta. E você precisa ver o que tem de errado com essa carta. Ou eles te dão uma almofada, e aí você precisa ir investigando ali o que tem que fazer. Esse jogo fez muito sucesso no passado, e agora ele ganhou aí o port pra Android no caso, e tá custando 25 reais na Play Store. Se você gosta desse estilo de jogo, vale a pena, cara. Outro RPG em turnos, ou RPG Idol da vez, que é o Mutante Genesis, que você só vai achar lá no TapTap também, cara. E esse daqui não tem bonequinhas bonitinhas, infelizmente. Porém, ele tem uma gameplay que é um pouquinho diferente, digamos assim. Onde você tem um tipo um carro gigantesco que você precisa proteger, e aí você coloca ali os seus bonequinhos na frente, e você tem que movimentar os seus bonequinhos conforme ele vai atacar o inimigo, cara. Eu achei essa gameplay um pouco diferente, e no jogo também você só joga PvP, ou seja, você só encontra outros jogadores ali pra batalhar com você. E esse jogo aqui, cara, ele tem gráficos realmente bem impressionantes. Se você tiver um celular que consiga aí colocar o gráfico dele no máximo, que é o Fire Sky. E bom, a pegada desse jogo é mais ou menos a seguinte. Você tem o seu bonequinho ali, como você tá vendo, você olha ele de costa, e aí tem um inimigo ali na sua frente. E aí tem quatro habilidades, uma que vai no chão, uma que vai no ar, uma que vai no meio, e aí você precisa ir atirando no inimigo, enquanto ele atira em você, e dá assim pra você desviar. Só que você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele funciona basicamente assim, tá ligado? O jogo tem ali o seu modo história, porém eu acho que a parte legal do jogo é você jogar o PvP, cara. Depois de muito tempo a gente vai falar de um jogo de estratégia, cara, faz muito tempo que eu não falo de um, vamos falar de King of Wonders. E esse daqui também é um que você só vai achar no Tap-Tap, beleza? Ele é basicamente um jogo de pirata, digamos assim, só que ele é um jogo de pirata onde você tem que conquistar ali uma ilha. Então você é um pirata ali normal, e aí você dropa ali numa ilha, e você precisa montar ali a sua base. Só que é claro, vai vir outros piratas, e tem monstros nessa ilha, e como você pode ver, você tem que batalhar com todo mundo. Eu achei bem legal a gameplay do jogo, e basicamente parece um RTS, sabe? É um bom jogo de estratégia esse aqui, véi. Outro jogo que fizeram um port pra Mobile recentemente, é esse aí que se chama Fair Hunter 2 Termina. É basicamente isso aí, cara. E bom, esse jogo aqui você também só vai achar aqui no link nos comentários, beleza? Cara, infelizmente eu vou ficar devendo aqui a história pra você, porque eu não joguei a esse ponto de entender toda a história, sabe? Mas o que eu senti, cara, é que ele sim, é um jogo extremamente bem feito, e o port tá muito bem otimizado. Então se você gostou dessa gameplay e quer saber mais, primeiro link na descrição, beleza? Assiste joguinho multiplayer online bem legal, e o seu nome é Buddy Arena, tipo de amigo arena, sabe? Cara, dá até pra dizer que o jogo é um Battle Royale misturado com um pouquinho de MOBA, sabe? O objetivo do jogo é você pegar mais diamantes que todo mundo ali. E pra isso você tem ali uns inimigos no meio do mapa, digamos assim. Só que você também tem uns NPCzinhos que dropam esse diamante. Então quando você encontra um NPC, você destrói o diamante, só que se o seu inimigo destruir você, ele vai dropar todos os seus diamantes, cara. E aí que você se lasca. E como você pode ver, tem vários personagezinhos que são bem legais e que fazem coisas diferentes também, cara. Eu gostei de um lá que invoca um monte de monstro, eu achei bem legal esse. E bom, vamos falar da Netflix agora, o joguinho da Netflix, cara, que é o Doom Way to Survival. E esse é aquele jogo que você só consegue jogar se você tiver assinatura da Netflix, mas é legal porque é totalmente sem anúncio, totalmente sem compra. E é um jogo bem normal, digamos assim. Se eu não me engano, cara, esse jogo aqui já é lançado na Play Store, sabe? Mas essa agora é a versão da Netflix, porém, essa aqui é a versão Survival, onde você tem que sobreviver ali com o seu bonequinho azul. Ou seja, você vai ter que minerar muita madeira, você vai ter que minerar muita pedra, você vai ter que matar animais, você vai ter que comer, beber água. É aquele joguinho Survival, porém, de uma versão mais cartunzinha, como você tá vendo. Esse aqui é outro jogo que eu achei bem genial e agora a gente vai falar de Solace Inc. E bom, no jogo você joga com essa menininha aí de cabelos azuis, como você tá vendo. E aí o jogo é basicamente um roguelike, porém um roguelike no modo história, cara. A parte interessante é que você vai matando ali os inimigos e você vai meio que evoluindo. E se eu não me engano, você pode colocar até 7 ajudantes junto com você. Então, cara, dá pra você formar uma galera de gente mesmo assim, te seguindo e matando os monstros com você. É bem interessante essa parte. E é claro, ainda tem a parte ali dos modos missões, onde vai ficando cada vez mais difícil. Esse aqui é um jogo bem interessante que saiu recentemente, mas você só vai encontrar no Tap Tap. Mas ele vai sair também na Play Store, porém, vai demorar um pouco, cara. Que é o jogo do solo level. Eu não assisti o anime ainda, então eu não sei muito do que se trata, sabe? Mas, meu amigo, que jogo maravilhoso. Ele é basicamente um Action RPG da mais alta qualidade do Android, cara. O jogo tem bastante potencial também pra ser alguma coisa bem grande, sabe? E como eu gosto muito desse jogo, eu provavelmente vou ficar jogando por muito tempo, mano. Mas é um ótimo jogo, velho. Outro jogo de Netflix que saiu recentemente é o Katana Zero. E, cara, esse jogo aqui é simplesmente muito bom. Pra você ter uma ideia, na Steam, cara, ele tá custando aí 46 reais na Netflix. Você vai pegar aí, teoricamente, de graça, digamos assim. E ele é um jogo também ali, roguelike, onde não tem muita história, digamos assim. Ele é totalmente em 2D, né? Como você tá vendo. Mas a gameplay dele que chama bastante atenção. Cara, a gameplay altamente fluida e muito. Mas muito bom mesmo de matar os outros, velho. Eu olhei esse jogo aqui e pensei que deve ser aquele jogo Idol bem chato, sabe? Mas não, cara. O AFK Journey realmente merece muito sua atenção. Ele basicamente pegou o modo Idol e deu uma boa evoluída no sistema de jogo. No sistema não, mas na sua qualidade de jogo, digamos assim. Pra começar, os seus personagens, cara, tem muito personagem interessante dentro do jogo. E também o seu modo história e o jeito que você anda ali com os bonequinhos, cara. Porém, ele ainda continua sendo um jogo Idol pra você que não gosta. Ou seja, ele vai jogar, teoricamente, tudo sozinho. Só que é aquele jogo também pra você passar um tempinho, sabe? É um bom jogo, mano. Esse jogo aqui que saiu na Play Store recentemente, cara, tem um extremo potencial. E muita gente não tá dando muita atenção pra ele, que é o Battle Crush. E, cara, ele é um MOBA misturado ali com o Battle Royale também, sabe? Então você escolhe ali o seu personagem. Você escolhe onde você quer cair no mapa. E aí você tem que ser o último sobrevivente. Basicamente isso. Só que ele tem o sistema de batalha é igual do MOBA, cara. E isso é bem interessante. Eu joguei umas partidas e, cara, o jogo é extremamente viciante e muito bom. Sério, esse jogo aqui, ele tem muito potencial pra ser um dos grandes jogos aí do Android, velho. Então é isso, rapaziadinho. Eu espero realmente ter mostrado algum jogo interessante dessa vez aqui pra vocês, beleza? Se você não quis conseguir baixar algum, o primeiro link vai tá aí pra você baixar todos. E aquele bagulinho, esquece de deixar aquele like pra fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!